Música Eu vim morar por acaso aqui Eu vim com um amigo meu que ele veio ver um apartamento Eu vim com ele uma sexta-feira no dom almoço O Anderson começou aquela praça grande E havia ali um stand de venda E o cidadão vendendo falou pra mim Por que você não compra aqui Tava aí sem casar, tinha casado no ano anterior Não tinha um centel pra comprar apartamento E ele virou pra mim e falou assim Tem um apartamento aqui, é o último que tem aqui Você não quer comprar isso aqui Eu falei, essa brincadeira Ele falou, não, você faz, dá um sinal pra esse daqui A gente não vai descontar o sinal Imagina hoje você arrecadar 30 mil Então eu negociei minhas férias Eu negociei veste terceiro, eu peço uma no banco Fundo de garantia Vai então, compra esse apartamento Pega e compra aí Acho que pouca gente tem no Parque CK Fiz aqui, isso aqui é o contrato É o que me deu com o que eu tava comprando As opções que eu tinha de pagamento Olha os valores, tanto zero E a renda que tem que ter Eu tive que apertar pra dar a renda que não dava, né Nossa, era complicado É, nós viemos pra cá, ela tava grávida Do primeiro Ele nasceu 8 de dezembro Depois, nós ficamos 3 anos Ela engravidou novamente Nasceu o outro E o ano seguinte nasceu o outro Os dois estão muito próximos do outro Então os dois estão muito próximos Eles brincavam muito também Mas também brigavam Tem as brigas Eles estudaram sempre aquilo Estudaram no Clube de Mães Fizeram o prézinho no Clube de Mães Até a idade que lhe concluiu É porque naquela época aqui também no Clube de Mães Era só pré e jardim E creche Tinha creche também Aí quando eu ia pro primeiro ano Eles já tinham que procurar outra escola, né Então eles foram pra Guarulhos Então eu trabalhava meio período Na época, né Aí depois por aqui Eu só encontrava pra trabalhar período integral Aí ficava difícil assim Porque eu não tinha ninguém Nenhum parente próximo pra deixar a criança Aí quando eles começaram a estudar Os dois, o mais novo e o mais velho Fizeram o Senai Aí já ficava o dia inteiro no Senai Aí eu voltei a estudar E aos 50 anos fez a faculdade Fiz faculdade De que? Letras O mais velho Ele fez a academia militar, né Ele é oficial da academia militar Dao Branco Que é muito difícil Ele faz pela Fulvestre até pra entrar lá Ele fez a academia militar Hoje ele é oficial do Bombeiro O outro, o Flávio Ele fez o FATEC Ele fez o pessoal de dados Hoje ele trabalha Onde eu trabalhei Depois de mim Ele foi pra lá E trabalha no Banco Itaú Na tecnologia Na análise do Banco Itaú Recentemente acabou de fazer o MBA E o outro O mais novo Ele fez engenharia Ele fez engenharia mecânica Voltada pra mecatrônica Hoje ele trabalha Era Sims, né Eu tive várias vezes Em um país Com as fotos dele aqui Era tranquilo naquela época E depois Logo eles já colocaram as grades Então a gente ficava sossegado Porque eles brincavam aqui dentro Então dava muito de bicicleta Corriam E tinha portaria Apesar de ser bem diferente A portaria daquela época Tinha uma guarita Que ficava o guarda lá Eles não deixavam ele sair Então eles brincavam mesmo aqui dentro É normal você deixar Dormir com a chave na porta Esqueci a porta aberta Esse é um dos fatores Quando as crianças eram pequenas Eu nunca fechava a minha porta E um detalhe Que eles uniram muito Foi o esporte Porque o Parque Sem Cap Quando nós temos o ginásio O nosso condomínio Foi o primeiro a fazer quatro Então houve muita atividade Até as Olimpíadas Já aconteceu aqui No passado Havia tornei futebol Não só futebol Vôlei, handebol E todos os condomínios A Norte de Flores A gente vai ficar em casa Às vezes assistir Se ela ficar muito nervosa Acabando indo Mas tem muitas mães que iam Eu fui algumas vezes Mas não muito Ele tem um banheiro só Então tem hora que a gente sente A necessidade de um espaço maior Agora eu estou ficando mais sossegada Porque os meninos já estão Ficando mais fora Igual o meu filho mais velho Fica a semana inteira fora O outro casou E o do meio O trabalho fica o dia inteiro fora Vem à noite, já vem tarde Então está quase voltando A ficar nós dois de novo Hoje a escala está terrível Hoje é o nosso objetivo É um dia sair daqui Pega um apartamento Eu não tenho vontade de ir para cá Um elevador Um elevador Um elevador No outro subsolo Para que a gente Saia da garagem e vá para o apartamento Adoro demais Aqui você não sente um apartamento Porque você desce Tem espaço Então se você está chateado Você desce Sempre encontrar alguém Você entendeu? Então é difícil A pessoa sentir assim Falar Eu fico deprimida Porque tem a pracinha Sempre tem as mulherada Que fica fazendo os crochê Tem as pessoas Aqui dentro tem manicure Tem cabeleireira Tem tudo aqui dentro Você tem tudo no condomínio E briga de vizinho Tem muito? Até que agora Terminou demais O que acontece às vezes Eu que sou chamada Sempre tem aquele Vizinho que gosta de pôr as coisas lá fora É briga do marido e mulher É briga do marido e mulher E às vezes tem a briga dentro do apartamento E aí a gente percebe A gente é Embora você veja Nenhum deles morava em Praça e Cabo Porque o Dinho morava na Vila Barros Mas não saia daqui O produto era aqui E a banda formou E aí eu ia no Secapo Então ele ficou com o menino Ele era o líder da banda do Dinho Coleçando Então ele foi uma E onde era o rei do dedo? No ginásio Então eles cantavam aí Nos condomínios Nas festinhas Nas festinhas Os condomínios Eles tocavam E começou assim Por isso que a raiz deles Ficou no Secapo E eles nunca abandonaram Gente Porque na realidade Eram muito moleque Muito atrevidos Existe aqui hoje Muito pessoal bacana mesmo Pessoal Pessoal que troca de carro zero Ele compra um pajero Ele compra um tuxum Ele compra um santa fé Ele compra um galo E tem Para quem vê de fora É É pejorativo Morar no condomínio Quem vê de fora Vê É o caís É bem abandonado Mas a pessoa passa a morar aqui dentro Ele começa a ter algumas entidades Agora é evidente Tem pessoas que até Hoje já começam a vir Até aquele isolamento De alguém que fala assim Esse não devia estar morando aqui Hoje já existe Esse não devia estar morando aqui Porque olha a categoria Então hoje Inverteu As pessoas já olham de cima para baixo Olha Morar aqui Não dá para entender Olha Vem morar aqui Não tem categoria Quer dizer Inverteu Hoje é cobrado Desses Que vêm alugar uma oportunidade aqui Uma postura Que já não tem Coisa que você percebe que Ele já tem orgulho de falar Que mora aqui Irm 펫 Ah 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 Legenda Adriana Zanotto